Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia! Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos ao giro de notícias do canal Márcio Novaes. Luto no Brasil, balanço da Covid-19 no país. Perdeu sua vida hoje um grande nome. Chega a notícia do famoso jurado do Masterchef, Henrique Fogaça. E chega um comunicado do apresentador do SBT, Carlos Alberto de Nóbrega. Nesse vídeo iremos trazer 4 notícias. Então, fiquem todos atentos e vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Urgente! O Brasil registrou 886 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando nesta sexta-feira 30 de julho 555.512 óbitos desde o início da pandemia. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, somam 19.879.037 brasileiros que já tiveram ou têm um novo coronavírus, com 40.128 desses confirmados no último dia. O Ministério da Saúde estima que cerca de mais de 18 milhões de brasileiros já se recuperaram da Covid-19 no país. E como está a batalha contra a Covid-19 na sua cidade? O que os governantes do seu estado têm feito para combater este terrível vírus? Você já foi vacinado? Ou está perto de receber a vacina? E como anda o processo de vacinação na sua cidade? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para todos os infectados pelo novo coronavírus. Que Deus lhes dê uma boa recuperação e muita saúde. E lamentamos profundamente o falecimento de todas as vítimas da Covid-19. Que Deus receba todos em seus braços e conforte o coração dos familiares e amigos. Agora vamos para a segunda notícia que também não é nada boa. Triste notícia, luto na TV. O ator e dublador Mário Monjardim, a voz do Salsicha e do Pernalonga, morreu no Rio de Janeiro aos 86 anos. O óbito ocorreu dias após seu amigo e dublador do Scooby-Doo, Orlando Drummond, também falecer. Para quem não sabe, Mário começou a carreira na rádio e também foi ator e diretor de dublagem. Mário Monjardim morreu em casa no Rio de Janeiro. A causa do óbito não foi divulgada para a imprensa. No ano passado, ele havia sofrido um AVC, que o deixou com sequelas. Ele começou a carreira em 1954 na Rádio Vitória. No Rio de Janeiro, trabalhou na Rádio Nacional. Em 1965, foi para a recém-inaugurada TV Globo, por intermédio do diretor Graça Mello. Para quem não se lembra, na Globo, ele fez parte do elenco de vários programas de sucesso. Dentre eles, a primeira versão de Carga Pesada e os programas humorísticos Chico Anísio Show e Os Trapalhões. Todos na década de 1980. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte de Mário Monjardim. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a terceira notícia. Por gente, o famoso jurado do Masterchef é hospitalizado após sofrer uma queda em estúdio. De acordo com informações, Henrique Fogaça desmaiou durante a gravação do reality realizada nesta sexta-feira 30 de julho. O acidente ocorreu por causa de uma crise de hipoglicemia e ocasionou um corte superficial na cabeça do chefe. O jurado do programa sofreu um corte superficial na cabeça e foi rapidamente atendido pela equipe médico da emissora. A informação foi divulgada pelo jornalista Flávio Rico em sua coluna no portal R7. Ele foi levado até o hospital, onde passou por uma bateria de exames de rotina e deve receber alta nas próximas horas. Henrique Fogaça está internado no hospital Albert Einstein. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para Henrique Fogaça. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Agora vamos para a quarta e última notícia. O comandante da Praça é Nossa falar em uma entrevista ao canal do YouTube de Rafinha Bastos que Gorete Milagres foi a pior pessoa com quem ele já trabalhou. Ele ainda revelou alguns detalhes de bastidores. Ouça o que ele falou na entrevista. Quando eu cheguei na segunda-feira fiquei sabendo que Silvio tinha ido à casa dela e feito uma proposta milionária para ela continuar. E uma das cláusulas que ela exigiu foi não fazer a praça. Ela se negou a fazer a praça. Fiquei mil vezes mais chateado com o Silvio do que com ela. O Silvio deixar foi muito pior do que ela pedir. Carlos Alberto ainda falou que recentemente seu filho, Marcelo de Nóbrega, que é diretor da atração, mostrou que Gorete Milagres pediu desculpas. Ouça a resposta de Carlos Alberto. Eu falei para o meu filho, no dia que eu morrer. Se você sentar no meu lugar, você põe. Comigo vivo nunca mais ela senta naquele banco. Não é que eu tenha raiva dela. Eu não quero trabalhar com ela. Quero que ela seja feliz. Disse o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega. E você, o que acha desta treta entre Carlos Alberto de Nóbrega e Gorete Milagres? Que interpreta Filô? Você acha que Gorete Milagres foi esnobe em voltar para o SBT e não querer fazer a praça nossa? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. Se você é novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. E até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto